Oi, Valério. Bom dia, tudo bem? Olá, bom dia, Mauro. Bom dia, Rebeca. Bom dia a todos que acompanham o Fórum Café. Estava vos acompanhando, ouvindo o Miola. Cá estamos. Vamos embora. São Paulo, homem, que encontro. Foi impactante, hein? O encontro dos dois, muito amistoso. Ao mesmo tempo, o Bolsonaro vai indicar um ex-comandante, parece, né? Que vai indicar um ex-comandante da PM, que dirigiu, militarizou o CEA GESP, fiz até CAC na área, CAC e CAC na área do CEA GESP. Aparentemente, o movimento, enquanto a direita vai se isolando, vai se sectarizando, a esquerda vai ampliando. Como é que você vê esse cenário em São Paulo? Sobretudo, o encontro. Boulos, Marta, Marta Boulos. Bom, bom dia a todos. Nós estamos diante de um cenário ainda em construção. Então, as notícias, digamos, do campo de lá, para começar, ainda são de grande incerteza. Não está claro, por enquanto, se de fato o Bolsonaro vai fazer um movimento em direção ao Derrite, que é aquilo que você está sugerindo, não é? Não, o nome que está sendo cogitado é o do Ricardo Araújo, que foi comandante da rota e que foi o presidente do CEA GESP, na gestão do Bolsonaro. É aquele cara que fez aquela provocação em Araraquara, de mandar alimentos para Araraquara, dizendo que Araraquara estava passando fome. É um cara de extremíssima direita, colocou toda a cúpula da CEA GESP só com comandantes da PM. É, mas você vê, são movimentos exploratórios. Já houve o Salles, já houve o Derrite, então agora é o Araújo. São movimentos exploratórios. Mas tudo sugere que o campo da direita e da extrema-direita, incluindo a ala neofascista dentro da extrema-direita, estará dividido no processo eleitoral do primeiro turno em São Paulo. O que é, evidentemente, positivo para a esquerda. Sempre que os nossos inimigos se dividem, é uma notícia, digamos, alviçareira, como se dizia no século XIX. Não se usa mais este termo no século XXI. Mas é um elemento-chave de toda disputa política compreender que a divisão do campo inimigo é a expressão de tensões políticas sociais não resolvidas. Mas, por enquanto, grande incerteza. Ou seja, são iniciativas, umas atrás da outra, que são exploratórias por parte da extrema-direita. Não está absolutamente claro quem serão os candidatos. Isso remete, evidentemente, a posicionamentos que antecipam para 2024 os movimentos que serão feitos em direção a 2026. Ou seja, aqui há um tema de fundo, que é que as duas grandes correntes políticas que têm implantação social, representatividade política, são, de um lado, a esquerda, liderada pelo PT, que continua preservando as posições de maior implantação orgânica nos movimentos sociais, que dão a base da esquerda. Ou seja, a esquerda não é somente uma corrente de opinião. Ela é uma representação política, em primeiro lugar, do movimento social mais longevo da história. Tem 150 anos a experiência no mundo da organização do movimento dos trabalhadores. Primeiro na forma de associações, de fraternidades, de sindicatos, e depois, dos primeiros 40, 50 anos, na forma de partidos que disputam onde existia a democracia há mais tempo, como no caso da França, do Reino Unido, da Alemanha, que disputam presença institucional no jogo do poder. É um movimento operário, é um movimento sindical, mas, com o tempo, nós vimos que surgem novos sujeitos sociais. Movimento de mulheres, com as sufragistas, os movimentos camponeses. no Brasil assumiram as formas próprias do país, com Antônio Conselheiro, Canudos, mas era uma rebelião camponesa pela luta pela terra. Em outros países, vimos a importância dos movimentos camponeses na Revolução Chinesa, na Revolução Cubana, no Vietnã, na Ásia em geral, e, mais recentemente, os movimentos LGBTs, os movimentos ambientalistas, e, atravessando as décadas, o movimento estudantil, a intelectualidade, ou seja, o que podemos chamar o mundo da disputa cultural, ideológica. Então, nós temos uma representação de movimentos sociais que é o que oferece a base social da esquerda, da esquerda, mas nós temos aquilo que podemos chamar a representação da riqueza e do poder, que se expressa através dos partidos da burguesia. Nós vivemos num mundo tão complexo que a burguesia não pode se expressar, traduzir, a defesa das suas plataformas unicamente através de um partido. E, portanto, nós temos o bolsonarismo como a principal corrente que se consolidou em função do desenlace posterior ao golpe 2016 e que, como lembrou agora, minutos, o Miola, 90% da pesquisa do Datafolha de dezembro, muito recente, nós estamos em Rio de Janeiro, 90% de votaram no Bolsonaro não se arrependem e 80% votaria outra vez. 90% não se arrependem e 80% votaria outra vez. Do que decorre que, passado um ano, as oscilações foram muito pequenas embora o bolsonarismo em função da derrota do que foi o 8 de janeiro tenha passado a defensiva no posicionamento na luta política e na elegibilidade de Bolsonaro e a expressão mais elevada deste deslocamento de posições, deste enfraquecimento, ainda mantém no fundamental Mauro, Rebeca, e aqueles que nos acompanham, ainda mantém intactas as suas forças mais importantes. Então, neste contexto, a disputa de São Paulo, ela será, como tem sido sempre as eleições municipais, uma antecipação da medição de forças em função da questão central no Brasil, que é a disputa do poder central. Evidentemente, São Paulo é, de longe, a batalha mais importante, é o terceiro orçamento da União. Tem, neste momento, uma situação própria, que é que, entre os principais capitais, é a única que tem um estoque de capitais, uma capacidade de investimento muito grande, é um tema longo, por que isto ocorreu, mas repousa fundamentalmente a renegociação da dívida, e, portanto, nós estamos numa situação na qual o bolsonarismo faz movimentos exploratórios, porque ele precisa fazer escolhas, e a questão central para o bolsonarismo é que, do ponto de vista dos seus interesses, da fração burguesa que está alinhada com ele, o agronegócio, setores do capital financeiro, parcelas muito expressivas das camadas médias proprietárias muito acomodadas e prósperas, e isto envolve impedir que surja pelo centro-direita uma alternativa àquilo que representa o arco de alianças em torno do governo Lula. Eles são conscientes que, se for Ricardo Nunes quem irá disputar com o bolos no segundo turno, eles estarão, em 2026, numa situação difícil, porque não terão nenhuma garantia de que Ricardo Nunes não será um arquiteto, um ponto de apoio para a construção de uma terceira via. Aquilo que foi o movimento político mais importante entre a experiência recente nossa, de 2021, da pandemia, e as eleições de 2022. Ou seja, a luta política no campo da parte do Brasil foi fundamentalmente determinada pelo desafio que era a construção de uma terceira via, a construção de uma candidatura de centro que abrisse o caminho contra Lula e contra Bolsonaro. E, como estão inseguros diante de Nunes, fazem movimentos que são de cerco à candidatura de Ricardo Nunes, que, em grande medida, é um acidente na história. Ricardo Nunes é muito mais do que um vereador apoiado na experiência das OS, das creches. Enfim, era um vereador municipalista. É, um personagem medíocre, não é, Valéria? Medíocre. Portanto, um personagem que era de terceiro, quarto, quinto escalão, que, acidentalmente, fez a representação do OMDB na aliança com o Covas. Esse, sim, herdeiro de uma dinastia e de uma força política que, pelo lugar que ocupava em São Paulo, ganhou o papel, desde o fim da ditadura, de representar a classe dominante. Esse foi o papel do PSDB consolidado durante os dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso. Então, no campo da direita, a situação ainda é incerta, mas a divisão abre melhores condições de Bolos fazer a disputa naquilo que é o movimento de conjunto, ou seja, a tática eleitoral, Mauro e aqueles que nos acompanham, ela tem um primeiro momento, que é o primeiro turno, e tem um segundo momento, que é o segundo turno. Mas a tática eleitoral tem que ter uma inteligência estratégica de fazer movimentos no primeiro turno que já se antecipa uma disputa fundamental, que será o segundo turno. Bom, é nesse marco que nós devemos compreender o movimento que foi feito pelo Lula e pelo núcleo de direção em torno do Lula com o Rui Falcão, que foi, digamos, ressuscitar Marta Soclissi. Nós tivemos, digamos, um movimento do jogo de xadrez que introduziu com a candidatura de Marta um fato novo, imenso, uma manobra política de grande repercussão, porque, Marta, não só é um quadro que veio da história do PT, mas ela ocupa um lugar especial nesta história do PT. Por quê? Porque o PT, recordemos para os mais novos, o PT, quando surge, é um partido operário, ou seja, é o partido que surge do impulso da greve dos metalúrgicos do ABC, dos professores de São Paulo, dos petroleiros de Paulínia, dos bancários da capital, olha, para dizer as coisas, da greve dos jornalistas de São Paulo que se radicalizaram muito, que fizeram um movimento que foi único na história da categoria a nível nacional, que foi a greve de 1979. Enfim, o PT surge como um partido com independência política da classe dominante. O único que tinha tido esse papel na história antes era o Partido Comunista. E, portanto, mesmo o PSB, que era um partido esquerda, era um partido das camadas médias, era um partido das camadas médias dos anos 40, 50, portanto, um Brasil que ainda era um Brasil agrário e no qual as classes médias urbanas eram uma franja muito estreita das camadas médias, era a intelectualidade com uma massa crítica muito pequena. Portanto, o PT era um fenômeno completamente novo, surpreendente, um partido de tipo labor, um partido trabalhista, com base operária e com discurso anticapitalista, era o PT sem patrões e o lugar da Marta era peculiar porque ela vinha de uma família burguesa, ou seja, Marta era a companheira do Eduardo Suplicy, que era um deputado estadual da ala autêntica do MDB, ele também vindo de uma família de origem burguesa e os dois eram um pouco pitorescos no PT, no sentido de que não havia burgueses. A Marta era um Diga. Desculpa te interromper, mas a minha pergunta, você vai conseguir continuar explanando sobre isso, queria perguntar também como você viu esse atravessamento do Suplicy durante o encontro entre Boulos e Marta, porque foi uma surpresa, acredito, para todo mundo, a indicação dele da Lula como vice para concorrer às prévias eleitorais, como vice também junto com a Marta, e aí continua essa explanação também trazendo o seu olhar para esse movimento do Suplicy nesse fim de semana. O Suplicy sugeriu prévias e lançou um pouco a candidatura da Luna. Eu acho que o Suplicy tem o seu direito democrático, mas acho muito improvável, digamos, é a relação de forças, é uma ideia, mas as ideias elas são férteis quando elas se apoiam numa relação de forças. A Luna é vereadora que assumiu o mandato em função, digamos, dos deslocamentos de posições com a vitória do Lula e a participação de vereadores no governo Lula e creio que ela é uma jovem com muito talento, tem o maior apreço pela Luna. Tive o prazer de recebê-la para almoço durante uns dois anos atrás, enfim, em torno da campanha do Fora Bolsonaro, mas não é uma candidatura que vai abrir um caminho do PT, não creio. Galera, nem ela quer, porque a Luna, apesar de jovem, é uma política que pensa grande, apesar de estar fazendo um mandato de grande repercussão em São Paulo e ela pensa grande, ela é articulada com o presidente Lula, ela defendeu o apoio do PT ao Boulos na eleição passada contra o Jamar Tato. Então, ela não vai se meter, era uma fria para a Luna essa história. É uma iniciativa do Suplicy. Do Suplicy, ela já falou, agradeço demais a lembrança do meu nome, mas faço. Exatamente. Portanto, voltando ao foco, a Marta ocupava um espaço nos anos 80 no PT que era peculiar, porque ela era companheira do Suplicy, mas ela foi desenvolvendo uma personalidade pública própria, porque os mais jovens não sabem, ela tinha um programa de televisão, lembra, Mauro? Que era um programa que discutia o feminismo, que discutia os direitos reprodutivos das mulheres, a experiência da vivência erótica, feminina. Portanto, era uma psicóloga que cumpria um papel educativo para a popularização, a divulgação, a ampliação da audiência, das reivindicações feministas. e construiu, portanto, uma personalidade pública própria, mas não atuava no PT, era uma, enfim, uma simpatizante do PT. Eu a conheci em 1985, porque num encontro do PT da capital tinha que se decidir quem seria o candidato às eleições municipais. e na época o Suplicy, o Eduardo, se apresentou como candidato e eu estava entre aqueles que pensava que o Suplicy não era a melhor candidatura para a prefeitura da cidade, ou seja, a imagem do PT fundada em 1980 e que ganhou uma audiência no Estado com uma certa repercussão porque Lula foi candidato a governador em 1972, também na primeira eleição direta, aquelas eleições em que o Franco Montoro foi vitorioso, era uma imagem muito associada ao movimento sindical, ao movimento dos trabalhadores e a candidatura do Suplicy era a candidatura de um economista, de um professor, mas de uma família burguesa. E, portanto, quando foi apresentada a candidatura, a primeira repercussão foi é o burguês de esquerda, é o burguês que tem a simpatia pelas classes populares, a brincadeira que se fazia, hoje ela é publicável nos círculos do PT, era, como em 82 a campanha tinha sido feita em torno da fórmula Lula, um brasileiro igualzinho a você, a brincadeira que a gente fazia, Mauro, no PT era suplicir o brasileiro igualzinho a tudo que você gostaria de ser, ou seja, ele era alto, bonito, inteligente, rico e casado com uma sexóloga, ou seja, era exatamente tudo aquilo que a maioria de nós não éramos. Era bem humorada e eu acho que o Eduardo recebia esta brincadeira com muito senso de humor. Mas o fato é que a candidatura do Suplicy foi polêmica e na época eu conheci a Marta justamente porque fui o orador que no Congresso do PT alertei que era muito importante não perder a identidade de classe e para um partido de trabalhadores era muito importante aberto é um partido aberto à inteligência da sociedade aberto à representação de todos os movimentos sociais que incorporavam no seu seio setores das camadas médias assalariadas com alta escolaridade portanto engenheiros arquitetos professores universitários médicos mas a representação pública era muito importante que fosse uma liderança dos trabalhadores uma expressão orgânica para levantar a moral da classe para ela não continuar dependente de uma tradição política na qual sua representação era feita por lideranças de outras classes para que o trabalhador tivesse orgulho e pudesse se identificar com a candidatura bom estes meus argumentos talvez tenham tido uma certa audiência mas foi aprovada a candidatura do Eduardo foi uma campanha eleitoral muito difícil porque a relação de forças ainda não tinha mudado qualitativamente um ano depois das diretas somente e quem venceu as eleições talvez surpreenda de novo os mais jovens foi Jânio Quadros ou seja Jânio Quadros era uma múmia que foi ressuscitada politicamente para fazer a representação da classe dominante mostrando e alertando à esquerda de como a luta política no Brasil depois do vigor do que foi a manifestação de milhões pelas diretas nas ruas concentrada em 90 dias de janeiro abril de 84 ainda que liderada pelo MDB e depois consertada a transição por Tancredo com os militares com os segmentos da igreja para uma articulação que fascinava o partido da ditadura e constituía a fórmula com o Sarney ainda um ano depois a relação de forços ainda não tinha mudado de fato com muita qualidade então é nesse contexto que a Marta que eu conhecia a Marta foi atritosa a Marta tem personalidade é bom vocês saberem no encontro quando eu acabei de falar a primeira pessoa o Maldo tem uma ideia de como é a teatralidade dos congressos de um partido de esquerda então nós estamos falando de centenas de ativistas num colégio estadual foi num hotel foi num colégio com muita poeira no chão a primeira pessoa que se levanta que está nas primeiras filas que vem na minha direção e me dirige a palavra é a Marta dizendo mas você Valério você é um professor o Eduardo também é um professor e aí nós tivemos a primeira conversa claro eu brincava sim ele é um professor da IGV que mora nos jardins e eu sou um professor da rede pública no Jaçanã isso que você fala da personalidade pessoal e política da Marta é importante porque a gente já falou aqui quem acha que se Boulos e Marta vem em seleção que a Marta vai ser uma vice quietinha discreta vai ser uma alquimim para o Boulos pode tirar o cavalinho da chuva porque Marta pode ser tudo mas discreta e passiva ela não é não não muito ativa aliás viu uma personalidade vulcânica eu diria vulcânica e aí aquela eleição acabou polarizada Suplicy saiu o candidato mas ela foi polarizada não por Suplicy mas por Fernando Henrique Cardoso a disputa foi entre Jânio e FHC tem aquele episódio famoso os mais jovens não se lembram do Fernando Henrique Cardoso sentando na cadeira do prefeito antes da eleição isso foi terrível há quem diga que ele acabou perdendo a eleição por causa desse gesto Jânio teve 40% dos votos ele teve 36% e o Suplicy apenas 20% quem era vice do Suplicy? Luiz Erundina aí na eleição seguinte o PT se encontra com esse seu desejo de 85% e Luiz Erundina então elece prefeita para fazer uma grande prefeita mas veja você como é interessante o desenvolvimento da luta política e social a próxima eleição é a eleição de 88 para a prefeitura ou seja era um mandato pequeno era um mandato de transição dentro do PT surge de novo a polêmica quem deve representar o PT e a corrente majoritária que se constrói nesse processo chamava-se articulação ela apresenta o nome de Plínio de Arruda Sampaio um ex-procurador da república que também vinha dos extratos elevados das camadas médias e já de infrações burguesas Plínio vinha de São João da Boa Vista a família era uma família de proprietários de terra que tinha gerações dentro digamos na elite econômica e política do Estado e surge a candidatura de Luísa Herondina sustentada pelas correntes da esquerda do PT desta vez há prévias o que não aconteceu em 1975 a decisão foi feita no encontro no congresso e surpresa a articulação perde as prévias e Luísa Herondina é escolhida como candidata a prefeita e depois nós sabemos a história num processo surpreendente quando não havia segundo turno Luísa no segundo do primeiro turno vence a Maluf com algo em torno de 30% dos votos e em grande medida toda a construção jurídica ou política que levou a instituição do segundo turno no Brasil que não existia foi feita em função da vitória da Luísa nas eleições para a prefeitura de 88 foi uma medida preventiva porque as eleições presidenciais estavam previstas para o ano seguinte e se não existisse segundo turno o cálculo que foi feito pela inteligência burguesa e aí evidentemente cumpriu um papel fundamental a direção do MDB que cercava o governo Sarney foi decisiva ou seja havia um plano estratégico de que legalizado um partido como o PT que tinha o potencial de ocupar o lugar de principal partido da oposição e do protesto era fundamental criar um obstáculo o segundo turno para que pudesse chegar ao poder então fecho o parênteses e voltamos ao nosso tema central o que aconteceu nestas neste processo que vai de novembro que culminou no almoço de Marta com o Guilherme no sábado bom eu jantei com o Guilherme na quinta-feira na casa dele e nós conversamos evidentemente longamente sobre a conjuntura da cidade de São Paulo e sobre o almoço do sábado vejam do ponto de vista do PSOL a primeira coisa que é muito importante eu quero ser muito claro sobre isso porque é algo que tem importância estratégica acordos se cumprem então eu quero dizer qual é o lugar que tem este método veja no Brasil a tradição política brasileira o que prevalece é a dissimulação ou seja nós vivemos num país em que uma das principais habilidades que a classe dominante construiu para realizar o que nós podemos chamar a disputa da política é a dissimulação ou seja nós temos sempre que ter muito cuidado para ver se a pessoa está saindo de costas ou entrando de frente porque os movimentos são de grande dissimulação tem há sempre uma imensa incerteza sobre as condições nas quais faz a luta política na esquerda tem que prevalecer o critério exatamente oposto que é a absoluta honestidade e transparência das relações quando se faz um acordo se cumpre o acordo e portanto o PSOL fez um acordo que o PT escolheria a vice este acordo envolve o compromisso de que o PSOL aceita e aceitar não é aceitar fazendo cara feia e não é aceitar e depois saindo nas redes sociais para criticar é reconhecer que a unidade é uma unidade de dois partidos diferentes o PSOL é um partido de esquerda que tem um impulso anticapitalista o PT é um partido de esquerda que tem um impulso reformista digamos assim ou seja nós estamos no mesmo campo de classe mas representamos dois projetos que são diferentes a candidatura da Marta é uma escolha irredutível do PT e portanto o PSOL faz é acolher nós queremos construir a campanha a unidade e o sentido da indicação da Marta nós somos todos pessoas alertas inteligentes uns mais distraídos outros menos mas todos nós entendemos que tem o sentido de ampliar a audiência para reduzir a rejeição o Boulos tem uma taxa de rejeição muito elevada porque a imagem dele está associada à subversão das mobilizações populares as mobilizações populares são formas de protesto social que envolvem uma dinâmica de subversão de mudança da realidade nas camadas médias prevalece o medo da mudança prevalece um sentimento uma expectativa de conservação porque o medo das camadas médias é de que se mudar vai piorar não vai mudar para melhorar e tem medo do povo e o Boulos representa pelo papel que ocupou no movimento dos trabalhadores sem teto exatamente a liderança que surgiu nos últimos 10 anos que tem uma base social com força social de choque para ter um impacto na realidade por isso teve tanta importância o Boulos na oposição ao que foi o governo Dilma com a indicação do Levi para o Ministério da Fazenda mas ao mesmo tempo entrando dentro do Palácio do Planalto e fazendo um ato em defesa da Dilma quando ficou claro que havia perigo de golpe institucional e foi a principal liderança da esquerda radical que fez esse movimento e foi ao Palácio do Planalto e de frente de todo alto escalão do governo Dilma tomou a palavra e disse nós estávamos em oposição ao seu governo Dilma mas diante do perigo que representa a subversão que está sendo construída no Congresso Nacional pelo Eduardo Cunha com agora um apoio concentrado unânime de toda a classe dominante nós estaremos ao seu lado nós agora a defenderemos nós não seremos o clúmplices na oposição de esquerda com o que é um movimento que ao derrubá-la pretende abrir o caminho para o poder para forças políticas e sociais reacionárias que querem destruir não só as conquistas das gestões do PT as reformas progressivas das gestões do PT mas todas as conquistas que foram alcançadas pela classe trabalhadora desde o final da ditadura então o Bolos tem essa legitimidade mas tem uma taxa de rejeição muito elevada muito elevada e Marta representa um diálogo com estes setores das camadas médias dizendo nós somos a esquerda que quer fazer mudanças quer ter um impacto na vida da cidade não pode ser que São Paulo continue numa dinâmica de decadência como vem sendo acentuada digamos agravada agora durante o governo do Nunes porque porque São Paulo é maior do que isso então a Marta representa a esquerda mas com um sorriso que dialoga com as classes dominantes dizem tenham compaixão pelo sofrimento da maioria explorada e oprimida abram a cabeça para o século XXI século XXI é o século do ambientalismo é o século do movimento de mulheres é o século do movimento LGBT então Marta ela abre esse diálogo porque Marta lembremos estava na Paulista nos caminhões das marchas LGBTs da parada gay Marta é pioneira do movimento feminista e Marta na prefeitura implantou o céu implantou o bilhete único ou seja é uma mulher que vem da classe dominante mas é uma mulher que tem um impulso reformista e deste ponto de vista ajuda a redução da rejeição ao bolos nós vamos continuar com esse debate Valério sobre a eleição de São Paulo vai ocupar um vai ser um dos centros da nossa atenção ao longo de 2024 Valério volta para tratar desse tema aqui claro especialista hoje foi uma aula sobre São Paulo foi bem legal nós vamos continuar com essa aula nos próximos encontros agradecendo-te demais e desejando uma boa semana com certeza vai ter muito bastidor aí do pós almoço bolos Marta aulão foi isso aí foi uma aulona do professor Valério da Cari obrigado Valério boa semana e vocês sabem que o Guilherme depois foi tomar um café com o Suplicy porque a vida existe em elegância de alma então no mesmo dia depois ele foi tomar um café com o Eduardo como a gente diz é profissa nesse negócio de política muito interessante não dá ponto sem nota valeu obrigado Valério boa semana aquele abraço Rebeca aquele abraço para todos e aí